É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar Dos meus pecados limpo estou e para o céu eu vou É isto que me faz cantar, ao mundo vou anunciar Ao mundo vou anunciar, que Cristo salva o pobre pecador por seu amor É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar É isto que me faz cantar, dos meus pecados limpo estou e para o céu eu vou É isto que me faz cantar, ao mundo vou anunciar Ao mundo vou anunciar, que Cristo salva o pobre pecador por seu amor É isto que me faz cantar É isto que me faz cantar, que Cristo salva o pobre pecador por seu amor É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar É isto que me faz cantar, dos meus pecados limpo estou e para o céu eu vou É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar